Música Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 18 Graças a Deus Graças a Deus, quem encontrou diga amém Amém Você pode dar aleluia viu irmão, glória a Deus também viu Graças a Deus Diz assim a palavra do Senhor Antes Crescei na graça E conhecimento Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele Seja dada a glória hoje Como no dia da eternidade Amém Vamos ler de novo Antes Crescei Na graça e no conhecimento Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele Seja dada a glória Hoje Como no dia da eternidade Amém Pode se assentar Graças a Deus Louvado seja Deus Querido O texto que nós lemos Pedro Pedro ele chama atenção Para algo que deve ser buscado Para algo que deve ser almejado E o desejo de muitos Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui hoje Quantos desejam crescer em alguma área da vida Amém? Todos nós desejamos crescer em alguma área da nossa vida Seja ela profissionalmente Seja ela ministerialmente Seja ela espiritualmente Todos nós desejamos crescer em algum momento da nossa vida E o texto ele chama atenção Pedro ele chama atenção Para dizer o seguinte Antes Antes A palavra antes Ela não está empregada no texto à toa A palavra antes aponta para a prioridade Todos nós queremos crescer em alguma área da vida E é por isso que nós estudamos É por isso que nós fazemos faculdade É por isso que nós nos preparamos Mas Pedro ele dá a dica Pedro diz o seguinte Antes de crescer em qualquer área da tua vida Cresça nessas duas áreas Na graça E no conhecimento Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pedro está dizendo o seguinte Vocês devem priorizar O crescimento em Cristo Porque Cristo ele tem o conhecimento E a graça para te dar Você não recebeu de outras pessoas Que você não vai receber na escola Que você não vai receber na faculdade Você recebe certas coisas na faculdade Mas eu te digo Jesus ele tem muito mais Para te entregar em nome de Jesus E é isso que ele chama atenção Antes aponta para a prioridade Priorize o crescimento Na graça e no conhecimento Do Senhor Jesus Não é em vão Que a palavra do Senhor diz Que quando Jesus crescia A Bíblia diz Jesus crescia Em estatura Graça E conhecimento Para com Deus E para com os homens O que a Bíblia está dizendo É que Jesus crescia Nas duas dimensões Jesus crescia Tanto espiritualmente Como materialmente A Bíblia diz A Bíblia diz que Samuel Samuel crescia Na graça e no conhecimento Querido O texto ele quer nos dizer Querido Ele está nos Ele está nos Chamando nessa noite Para um crescimento sustentável Deus ele está nos chamando Nessa noite Que é tempo de sair Na mesmice É tempo de sair Do lugar que você vive hoje E começar a viver Um tempo de crescimento Na tua vida Querido Em nome de Jesus O que Deus está te motivando Nessa noite É entrar num ambiente Querido Num ambiente de crescimento Com ele Ezequiel Capítulo 47 Diz sobre as águas Purificadoras E esse texto diz assim Que um homem tinha uma fita Vou trazer aqui Para o meu linguajar Ele tinha uma fita Na sua mão E ele pega Aquele homem E ele entra dentro da água E quando ele entra Dentro do rio A água vem até aqui Aí ele traz Mede mais um pouco Ele traz o homem Mais um pouco A água mede por aqui E ele traz a fita Mais um pouco A água mede por aqui E aí ele chega Num determinado lugar Que ele diz assim Agora Só dá para entrar a nado Você tem que entrar De cabeça dentro da água Porque não dá mais Para você atravessar É isso que eu quero Te motivar nessa noite Irmão Talvez você tenha vivido Com as águas Aqui no tornozelo Talvez você tenha vivido Com a água no joelho Ou com as águas no lombo Mas Deus Ele está te convidando hoje A entrar de cabeça Nesse rio E viver aquilo que você ainda não viveu A experimentar Aquilo que você ainda não experimentou A experimentar O sobrenatural Com Deus Com todo respeito Irmão Eu lembro Quando eu era criancinha Eu ia no rio E eu entrava dentro do rio Quando a água Era bem rasinha A única coisa Que eu enxergava Era sapinho Irmão Você lembra daquele sapinho? É só isso Que tem na água Rasa Agora Quando um pescador Ele vai Ele pega um barco E ele vai para as águas Bem profundas Do mar Querido É lá que estão os tubarões É lá que estão os peixes Mais bonitos É lá que estão os peixes Que você não vai ver No lugar raso O que Deus está te dizendo Nessa noite Eu quero que você se instigue nisso É que existe algo no profundo Que não existe no raso Eu te respeito Se você quiser viver Uma vida rasa com Deus Eu te respeito Se você quiser viver Uma vida Qualquer jeito Eu te respeito Mas Deus Ele está te convidando Nessa noite A viver um relacionamento Profundo com Ele E a experimentar Coisas que você ainda Não experimentou Querido Presta atenção Numa coisa O apóstolo Paulo Ele disse assim Em 1 Coríntios Capítulo 13 Versículo 11 Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Agia como menino Mas logo que cheguei a ser homem Acabei com as coisas de menino Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte Chegou um momento na minha vida Em que eu deixei de ser menino Chegou um momento na minha vida Em que eu tive que escolher Ou eu cresço Ou eu continuo sendo uma criança Chega um momento na nossa vida Irmão Em que a gente tem que escolher Se a gente quer prosseguir Ou se a gente quer parar Não é à toa Que o profeta Abacuque diz assim Aviva a senhora A tua obra no meio Dos anos Sabe porquê que é no meio? Porque você já andou Um determinado período Você já andou Um determinada fase Então chega num momento Que você tem que decidir Ou você prossegue Ou você para Ou você volta para trás E para muitos Esse momento já chegou Para muitos Esse dia já chegou Deus está dizendo aqui Para vocês hoje Ou vocês voltam para o mundo Ou vocês ficam parados Ou vocês avançam Para aquilo que Deus tem Para a tua vida O desejo do meu coração Irmão É que todos que aqui estão Venham avançar Em nome de Jesus Quando eu era menino Eu falava como menino Quando eu era menino Eu agia como menino Mas agora que eu deixei De ser menino Agora eu sou o homem Eu deixei das coisas velhas De menino Sabe o que que Paulo Está dizendo, irmão? Que está chegando Um novo ciclo Para a vida dele Ah, irmão Quer você crer nisso Em nome de Jesus? Nós estamos aqui Nesses dias Falando sobre mudança, irmão E eu quero te dizer No nome de Jesus De Nazaré Em nome de Jesus Deus está mudando O ciclo da tua vida Em nome de Jesus Deus está mudando O ciclo que você está vivendo Você vai experimentar Aquilo que você ainda não experimentou Você vai viver Aquilo que você ainda não viveu E o nome do Senhor Será glorificado Irmão Sabe quando eu deixei de ser menino? Eu tinha 15 anos de idade Estava jogando bola na rua, irmão Minha única preocupação Era jogar bola Minha única preocupação Era sair para a rua Ir para a escola Comer daquele jeito E ir para a rua jogar bola, irmão Que tempo bom, pastor Que tempo Pena que não volta mais Aí eu me lembro, irmão Eu sou traumatizado até hoje 4 horas da tarde Eu jogando bola na rua Minha mãe chega Nós temos que conhecer minha mãe, irmão Pensa numa mulher sincera É minha mãe Sabe aquela mulher sincera Que não guarda nada É ela Minha mãe chegou 4 horas da tarde E eu na rua Jogando bola Adriano Falei, oi Vai para casa Descansar Falei, descansar? Por que descansar, mãe? Porque amanhã Você vai trabalhar Falei, uhuuu Falei, eu acho que eu cresci Cresci na marra, irmão Tive que crescer na força Aí você sabe o que é o pior, irmão? O meu serviço Era na rua que eu jogava bola, irmão Na mesma rua, irmão Eu passava na rua Olhava, falei Eita Não é mais isso que vai ser Aí no meu serviço Tinha uma sacada, irmão Trabalhava no segundo andar Tinha uma sacada Irmão, você escutava Molecada a tarde inteira Jogando bola na rua A tarde inteira Molecada jogando bola na rua E o C lá dentro trabalhando Mas chega um momento na vida, irmão Que a gente tem que crer C Aquelas coisas velhas de menino Não valem mais Irmão Por mais que minha roupa Estou um pouco apertadinha É porque eu jantei antes De vir para a igreja Por mais que esteja um pouco apertadinha Essa roupa não é de criança Essa roupa é minha mesmo Depois de velho Agora imagina você Se eu estivesse com uma roupa de criança Aqui, irmão Você já pensou Que coisa feia Imagina, irmão Imagina se você, irmão Estivesse com a roupa As mulheres Com a roupa da sua filha Os homens Estivessem com a roupa do seu filho Imagina se eu estivesse com um bonezinho Virado de lado Imagina, meu irmão Se eu estivesse falando como um menino Por quê, irmão? Porque a roupa Não faz mais parte O linguajar não faz mais parte Chega uma hora Que as coisas têm que mudar Chega uma hora Que as coisas não podem mais Continuar do mesmo jeito E eu quero te dizer, irmão Eu vi uma foto um dia Bem interessante Uma mulher já de idade Vestida como um bebezão Dentro de um Berço Uma senhora de idade Vestida como um bebê Dentro de um berço E tinha uma frase assim Em cima do berço A hora de crescer Chegou Irmão, deixa eu te dizer uma coisa Você pode ter 10 anos de crente, irmão E pode ser que você ainda seja Uma criança espiritual Você pode ter 20 anos de crente E pode ser que você ainda seja Uma criança espiritual Mas eu quero ser profético Para você nessa noite A hora de crescer Chegou Ah, irmão A hora de amadurecer Irmão, uma criança Ela não tem responsabilidade Sobre os seus atos Uma criança Ela não tem responsabilidade Sobre aquilo que ela faz Uma criança Ela é inocente Uma criança Ela é dependente da mãe Uma criança Ela é totalmente dependente Dos seus pais E o adulto Quando a gente cresce Você passa a ser responsável Pelos seus atos Quando você cresce Você passa a ser responsável Para aquilo que você faz Por mais que você Irmão A Helô conheceu a tia Rê A tia Regina Irmão, a tia Regina Me chamava a atenção Irmão Eu acho que foi a mulher Que mais bateu em mim Foi a tia Rê Ela chegava em mim Ela chamava a minha atenção Ela puxava a minha orelha Porque eu era muito molecão Só que eu sempre fui alto Eu era alto Mas eu era molecão Ela chamava muito a minha atenção Porque é feio Marmanjo Se portando como criança É feio Marmanjo Usando roupa de criança Você acha bonito A roupa que o Sérgio Malandro usa Irmão Não é Porque ele se veste como criança É o personagem dele Mas criança Se veste como criança Homem se veste como homem Crianças Fala como criança Homem fala como homem E no reino de Deus A mesma coisa Estamos na casa do Senhor Há tanto tempo Querido Estamos vivendo como crianças Crianças mimadas Que se Deus não abençoar Eu vou embora da igreja Pessoas Crianças mimadas E que se Deus não fizer alguma coisa Como se Deus fosse obrigado A fazer alguma coisa Irmão Ele já fez Ele entregou o filho dele Para morrer na cruz do Calvário Para nos dar vida E vida em abundância Ele já fez irmão Que história é essa Que o melhor está por vir O melhor já veio É a graça E agora vai vir o céu Para nós morarmos Em nome de Jesus Querido Nós temos que viver Esse tempo de crescimento Não é mais tempo De andar como criança Não é mais tempo De viver como criança É tempo de crescimento Amém? E eu volto a dizer Irmão Você pode repetir comigo Um novo ciclo Vem Sobre a minha vida Em nome de Jesus Você pode aplaudir O Senhor Amém? Crescei Agora presta atenção O que ele fala Crescei Na graça E no conhecimento Antes Prioridade Cresça Na graça E no conhecimento O que é? Eu vou começar Pelo conhecimento Irmão A Bíblia Pelo menos eu não conheço Nenhum texto Que diz Que o pecado Destrói o homem O pecado Nos afasta de Deus Mas existe um texto Na Bíblia Que está em Oséias 4,6 Que diz assim O meu povo Está sendo destruído Porque lhe faltou O conhecimento E eu entendo Esse texto Sabe por quê? Não existe Separação Eu disse isso aqui Na Santa Ceia Não se separa Teoria De prática Quando você sabe A teoria Você Pratica Então O que eu entendo? Se você não tem O conhecimento Daquilo que é pecado Você continua Pecando E é onde você Se diz Troi Agora quando você Sabe que algo É pecado E continua pecando Você tem o conhecimento O que isso quer dizer? Que isso vai te destruir E Oséias Capítulo 4 Versículo 6 O meu povo Está sendo destruído Porque lhe falta O conhecimento E Oséias O texto de Oséias Está dizendo Querido Faltava o conhecimento Porque os sacerdotes Estavam desviados Os sacerdotes Não estavam pregando A verdade E quando a verdade Não é anunciada Leva o povo A pecar E automaticamente Leva o povo A destruição Mas hoje Nós vivemos Num lugar Onde a verdade É pregada A verdade É anunciada E a Bíblia diz Conhecereis a verdade E a verdade Te libertará Aleluia O que a Bíblia diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Irmão Em nome de Jesus Irmão Onde existe verdade Não existe destruição Onde a verdade É anunciada O povo não é destruído Porque existe salvação Agora olha o que ele diz Assim ó Conhecimento Oséias capítulo 6 Versículo 3 Conheçamos E prossegamos Em conhecer Ao Senhor É um conhecimento Contínuo Irmão Ninguém conhece Tudo de Deus Ninguém é Expert em Deus Conheçamos E prossegamos O que é prosseguir É se aprofundar Num relacionamento Eu conheci Determinadas pessoas Eu conheci O pastor Osmir Eu vou prosseguir No conhecimento O que é prosseguir É me aprofundar No conhecimento É se aprofundar Lembra que eu falei aqui Você pode querer água Somente por aqui Ou você pode querer água Pelo joelho Ou você pode querer água Nos lombos Ou você pode se aprofundar No rio de Deus Meu irmão E deixa eu te dizer São poucos Os que tem coragem De se aprofundar Por quê Meu irmão O se aprofundar É você tornar Totalmente dependente Dele É você falar assim Ei eu tenho medo Meu irmão Eu tenho medo de altura Eu morro de medo De altura Tem gente que tem medo De água Tem gente que tem medo Vai na praia Entra até aqui Só não vai mais pro fundo Porque tem medo Da onda levar Né Mas quando O que Deus está dizendo No texto aqui É o seguinte Quanto mais fundo Você ir Mais fundo Você vai me conhecer Ah irmão E é isso que Pedro está dizendo Pedro está dizendo o seguinte Não tenha um conhecimento Superficial Mas tenha um conhecimento Completo de Deus Tenha um conhecimento Pleno Plenitude de Deus Irmão Em nome de Jesus Deus não quer que você Tenha um conhecimento Superficial Deus quer que você O conheça Por completo Em nome de Jesus E como que se conhece A Deus Irmão Através da palavra Leitura da Bíblia Lê a Bíblia Irmão Lê a Bíblia É bom demais Lê a Bíblia Nos edifica Lê a Bíblia Nos ensina a verdade Lê a Bíblia Querido Nos faz ser pessoas melhores Lê a Bíblia Irmão Nos enche com o Espírito Santo Lê a Bíblia Nos faz dormir melhor Lê a Bíblia Nos faz ter uma vida plena Com Deus Por isso eu te digo Irmão Não existe efeito mágico Quantos querem conhecer A Deus aqui Amém? Se você quer conhecer A Deus Irmão Leia a palavra De Deus E eu vou te dizer uma coisa Irmão A palavra de Deus Não pode ser substituída Por caixinha de promessa A palavra de Deus Não pode ser substituída Por versículo do dia A palavra de Deus Querido É você separar um tempo Da tua vida É você separar um tempo Do seu dia E falar Ei Eu quero conhecer um pouco mais Desse Deus Eu quero ir um pouco mais fundo Nesse rio E conhecer aquilo Que eu ainda não conheci Antes Prioridade Cresça Na graça E no conhecimento Conhecimento Cresça no conhecimento Através da palavra de Deus Porque se você não tiver o conhecimento Você será destruído Segunda coisa Cresça na graça O que é graça Irmão? Favor Favor e merecido O que é favor e merecido? É você receber um favor Sem ter merecido E deixa eu te dizer uma coisa Em todas as religiões do mundo Em todas Religiões do mundo Existe a palavra amor Em todas as religiões do mundo Existe a palavra compaixão Em todas as religiões do mundo Existe a palavra fé Mas somente no cristianismo Existe a palavra graça A graça A graça Ela é exclusividade do povo de Deus Ah irmão Você entendeu o que eu disse? Eu vou repetir Porque você não entendeu Meu irmão A graça É exclusividade do povo de Deus A graça O que é que a Bíblia diz O que é que a Bíblia diz irmão Em Romanos capítulo 5 Versículo 20 Porque onde abundou o pecado O que é que ele está dizendo? Que onde existia muito pecado A graça veio meu irmão O dobro do pecado que existia Super abundou Tomou conta do ambiente Tomou conta do espaço Sabe o que eu quero te dizer irmão? Que quando nós temos um relacionamento com Deus Quando a gente chega para a igreja irmão A gente chega na igreja Tudo desviado Cheio de vício Cheio de pecado Cheio de manias Sabe o que acontece? Deus olha para nós e fala assim Ei Você não merece Mas eu vou dar uma injeção de graça em você E aí Deus começa a tratar nas nossas vidas Deus dá uma injeçãozinha hoje Deus dá uma injeçãozinha amanhã Deus dá outra injeção depois da manhã E Deus vai enxertando dentro de nós a graça Vai enxertando dentro de nós a graça E aí o pecado vai saindo E onde existia imundícia Onde existia pecado Onde existia escárnio O pecado sai E a graça de Deus entra E nos dá vida E vida em abundância A graça irmão A graça precisa ser entendida A graça não é algo que pode ser muito todas as vezes explicada Mas quando você recebe a graça Quando você entende a graça Você vive melhor Quando você entende o que é a graça Tem um hino muito bonito que fala assim Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais E como ser afins que cobre o rosto ante a ti Esconde o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais Ele fala Do santo, do santo Tua fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo Debaixo de tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo Meu lugar secreto Ó, ó agora, ó agora, ó Só tua graça me basta Sabe o que ele está dizendo? Só tua graça, Senhor, me basta Esse texto ele é dito num momento de dificuldade Paulo ele ora por três vezes Falando, Senhor Tira esse espinho da minha carne Senhor, tira esse espinho da minha carne Senhor, tira esse espinho da minha carne Aí Deus fala assim Ó, ó Paulo Deixa eu te dizer uma coisa, rapaz Só a minha graça te basta, Paulo Só a tua graça é o que me basta Ai, irmão A gente quer que Deus faça tanta coisa Nas nossas vidas, irmão Mas só a graça do Senhor É fundamental na minha e na tua vida Ai, irmão Sabe, irmão Você está vestindo uma roupa de marca Você está vestindo um tênis bonito Você está com o seu cabelo penteadinho Sabe por quê? Por causa da graça de Deus Aleluia Porque a graça do Senhor Um dia te alcançou A graça Nós só estamos aqui, irmão Mediante a graça do Senhor Nós não merecíamos estar aqui Mas a graça do Senhor nos alcançou Amém? Aí o texto continua, irmão A Ele Seja dada a glória hoje Como no dia da eternidade Amém Isso é para depois do crescimento, irmão E aqui é onde muita gente peca Irmão, o desejo de muita gente é crescer Deixa eu perguntar de novo Quantos querem crescer aqui, amém? Amém Sabe o que acontece, irmão? Quando o cara cresce O cara começa a se achar O cara começa a ficar metido Meu irmão, eu tinha um golzinho vermelho, irmão Eu tinha um golzinho vermelho Que tinha um adesivo do pica-pau atrás Eu, meu irmão, eu chegava na igreja Eu pegava as irmãzinhas mais veinhas Levava tudo embora para casa Aí Deus me abençoou Deus me deu um vectra tubarão Eu tinha o meu vectra tubarão Aí eu pegava as irmãzinhas do mesmo jeito Levava O povo para casa Aí Deus me deu um fox Me deu mesmo, literalmente me deu mesmo um fox Que fazia um barulho assim Mas era novo Aí, mesma coisa, irmão Eu levava as irmãzinhas para casa Aí eu queria o carro que eu tenho, irmão Que era o meu sonho, era ter esse carro aí Estava um pouco queimadinho Mas vou dar um trato nele Aí Do mesmo jeito, irmão Sempre ajudei Levei as irmãzinhas que precisavam para casa Sabe qual é o problema, irmão? A gente tem um carrinho velho Tem um golzinho Sabe o que era interessante no meu golzinho? Que ia no banco do passageiro O banco era quebrado Então quando a pessoa ia ou freiava O banco fazia assim, ó Então a pessoa tinha que colocar o pé Eu falava, ó Coloca o pé aí, irmão Segura o pé aí Que na hora que eu freiaço Você fica firme, né? Imagina, irmão Tinha uma irmãzinha de 80 anos De idade Ela firminha Com as perninhas tremeram Para o banco não ir para frente Sabe qual é o problema? A gente tem um carrinho velho, irmão A gente ajuda todo mundo A gente tem um carrinho velho A gente coloca todo mundo no carro Para fazer as coisas Aí Deus vai abençoando a gente A gente começa a ficar besta A gente já não quer mais dar carona para ninguém Ai, não entra no meu carro com o pé sujo não Que você vai sujar meu carro Sabe o que é? A gente usava roupa velha, irmão Aí Deus começa a abençoar A gente começa a comprar uma roupinha nova Aí não abraça mais ninguém Porque vai amassar minha roupa E em relação à Bíblia A mesma coisa Não sabia nada de Bíblia Começa a conhecer um pouquinho Ei, porque o pastor falou uma coisa lá Que está errada Irmão, um dia eu vi, irmão O cara pregou sobre sanção, pastor A mensagem inteira sobre sanção Foi uma mensagem top sobre sanção Só porque o pastor falou assim Que os soldados Eu não lembro se ele confundiu Que os soldados amarraram sanção Porque na verdade Dalila estava fazendo um cafuné no sanção E aí Aí que ela sai para chamar Só porque o cara confundiu um textinho, irmão Que não ia mudar em nada Sanção se ferrou do mesmo jeito Não ia mudar em nada O cara falou Ei, mas esse pastor errou Então, rapaz O rapaz pregou 40 minutos lá Pregou bonitinho Só porque ele errou Quem amarrou, quem não amarrou Você está condenando a mensagem inteira do pastor Você sabe o que acontece? Não Porque eu tive uma experiência com Deus A graça Deixa eu te dizer uma coisa que eu esqueci A graça Ela aponta para a experiência Graça Graça não é algo apenas didático Graça é algo que tem que ser experimentado Amém? Então quando a Bíblia fala Cresça na graça Ela fala que cresça na experiência Cresça na palavra Mas cresça na experiência Sabe por quê? Porque quem cresce só na palavra Fica um cabeção O cara sabe tudo da palavra Fica muito cabeçudo Quando o cara cresce só na graça O cara não sabe nada de palavra Mas sabe tudo de experiência E a experiência fica acima da palavra Está errado Por isso que a Bíblia diz Cresça na graça e no conhecimento Cresça na mesma dimensão Então eu passo a ter o conhecimento Mas eu também passo a ter a experiência Na mesma dimensão Mas sabe o que acontece? O cara começa a ter uma experiência com Deus Não, porque agora eu tenho uma experiência com Deus E vocês não tiveram a experiência que eu tive Irmão, isso não faz ninguém melhor do que ninguém Você viu o que o texto diz? Depois de você crescer A Ele Seja dada a glória hoje Como no dia da eternidade Amém? Sabe o que Ele está dizendo? Você pode saber tudo de Bíblia É para a honra e a glória do nome de Jesus Você pode ter visto dez anjos na terra Ei, irmão Os anjos que você viu Essa experiência que você teve É para a honra e a glória do nome de Jesus Ei Deus te deu uma coisa que você queria Não é para você ficar soberbo, não É para a honra e a glória do nome de Jesus Tudo que Deus te dá Tudo que Deus tem feito É para a honra e a glória do nome de Jesus Você pode ficar de pé, amém? Amém? Por isso entenda, irmão O crescimento não é para você ser bom O crescimento não é para você ser o cara O crescimento É para a honra e a glória do nome de Jesus Amém? E como eu disse aqui, irmão Talvez você está dizendo assim Ei, mas Você fugiu do tema Não, não fugi do tema Eu disse aqui no começo É tempo de mudar o ciclo, irmão Deus Ele está mudando uma página nessa noite Você está deixando de usar roupa de criança E vai começar a usar roupa de gente grande Em nome de Jesus Você está deixando para trás o tempo de criança E vai começar a ser responsável Você vai começar a ter experiências com Deus Você vai começar a viver coisas que você ainda não viveu Amém? Sabe o que Deus está mudando aqui nessa noite, irmão? Deus está mudando ciclos em nome de Jesus Você crê nisso? Amém? 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 Obrigado.